E aí? Nessa videoaula nós iremos trabalhar o assunto comércio eletrônico. Segue aí! Olá! Vamos iniciar a nossa aula de comércio eletrônico. O que é comércio eletrônico? É a capacidade de comprar e vender produtos e serviços através da internet. Inclui além da exposição do que será vendido, os bens e os serviços, todo aquele processo necessário para a realização da compra. O processo de faturamento, emissão de nota fiscal, definição das formas de pagamento, a própria confirmação do pagamento. Tudo isso está incluído no processo de comércio eletrônico, ou seja, fazer uma compra ou venda de produto ou serviço na internet. Tipos de comércio eletrônico. Nós temos o tipo B2C, que é de Business to Consumer, empresa para consumidor, que é quando a transação é realizada entre uma empresa e, como o nome já diz, e o consumidor final. Nós temos vários exemplos, como americanas.com, submarino, Amazon. Tem um que eu super recomendo, que é o Gigante da Colina. Podem acessar aí www.gigantedacolina.com.br, que eu super recomendo. Empresa para consumidor. Temos também o B2B, Business to Business, empresa realizando uma transação com outra empresa. Nós temos aí, como exemplo, Martins, que vende apenas para empresas. Nós temos alguns exemplos de distribuidores que vendem apenas para empresas na internet. Mas, professor, normalmente o que a gente vê são negócios realizados entre empresa e consumidor final. Quando você faz uma transação na internet com uma empresa, quando você realiza uma compra na internet de uma empresa, essa empresa comprou esse produto de uma outra empresa. Esse processo pode ter ocorrido de uma forma eletrônica, o que caracteriza um B2B. Além disso, essa empresa adquire eletronicamente o frete, porque ela precisa fazer a entrega do produto. Dessa forma, ela estará também realizando um B2B, que é um negócio entre empresas. C2C, consumidor para consumidor. Consumidor para consumidor. É quando o próprio consumidor anuncia o produto e realiza o processo de venda do produto para um outro consumidor. Nós temos exemplos de portais que permitem esse tipo de transação, como o LX e Mercado Livre. C2A, consumidor, realizando uma transação com a administração pública. Eu não achei uma figurinha para representar a administração pública, vai ficar essa sigla. Se você precisar, eu espero que você não precise, registrar um boletim de ocorrência, você pode fazer isso hoje online. Já existe a delegacia virtual e você pode fazer isso online. Isso é um serviço da administração pública para o consumidor. Feito de forma eletrônica, configura um e-commerce do tipo C2A. O comércio eletrônico também pode ser classificado, levando sem conta o veículo que você utilizou para realizar essa compra. Nós temos o M-Commerce, M-Commerce, Mobile, Mobile Commerce. Nada mais é do que o mercado, nada mais é do que uma transação realizada através de dispositivos móveis. Aí inclui celulares, tablets, iPads e qualquer dispositivo móvel. Temos também o S-Commerce, de Social Commerce, que é quando ele é praticado utilizando-se as redes sociais. Instagram, Twitter ou, como o pessoal do humor gosta de falar, Instagram ou Twitter. Temos T-Commerce. Muitos alunos já caíram na pegadinha de que T-Commerce está associado a tablets. Não tem nada a ver. T-Commerce significa Televisión. Televisión, ou seja, é o comércio eletrônico praticado nas televisões. Você está no seu Sky, está utilizando o seu Netflix, curtindo aquela série, e você adquire, e você aluga um determinado filme, você está praticando o comércio eletrônico na televisão. Professor, por que quando o senhor falou do S-Commerce, o senhor não citou o Facebook? Porque o Facebook é uma rede social tão poderosa, que ele tem um tipo só para ele, que é o F-Commerce, ou Facebook Commerce. Vou até desenhar o Fzinho aqui do Facebook, que ele realmente é uma rede social muito forte. E para finalizar, nós temos, finalmente, as compras coletivas. Você está afim de fazer aquela média para a gatinha? Vai lá na rede de descontos, vai no grupon Peixe Urbano, faz aquela comprinha com aquele desconto bacana, que eles chamam de cuponagem. Utiliza aquele cupom com descontinho, e vai comer a sua caranguejada, vai curtir aí a sua picanha. E tem também muitos serviços de beleza, que é presentear a sua gatinha, faz aquela aquisição de um kit de beleza, alisamento, é o que mais tem. E corre para o abraço. Detalhe, as compras coletivas, normalmente, exigem um número mínimo de compradores para que a compra possa ser concretizada. Comércio eletrônico. Vantagens. Primeira vantagem. Exclui barreiras de tempo e distância. Você provavelmente compra, ou conhece alguém que compra bugigangas da China. Eu tenho um amigo que adora comprar bugigangas da China. E isso é possível graças ao comércio eletrônico. Ele compra de várias partes do mundo e em qualquer horário. Claro, porque o comércio eletrônico está aberto 24 horas por dia, 7 dias por semana. O custo operacional é relativamente inferior ao do comércio tradicional. Se compararmos duas vendas iguais, feitas no comércio eletrônico e em uma loja física, provavelmente o custo dessa operação será mais barato no comércio eletrônico. Nele não há necessidade de uma estrutura física de vendas. Não precisa daquele salão de vendas repleto de vendedores, de gôndolas, atualização de preços, de etiquetas. Por essas e outras razões, o seu custo operacional é menor do que o do comércio tradicional. Interatividade, praticidade, comodidade e agilidade. Quantas vezes você teve dificuldade ou até mesmo desistiu de comprar porque não conseguiu encontrar o produto? Ou não teve orientação de um vendedor? Em uma loja física, o cliente precisa encontrar o produto dentro da loja e em alguns casos precisa também de orientações para evitar que compre o produto errado e nem sempre o vendedor tem aquela disposição em atendê-lo. No comércio eletrônico, esse problema é minimizado porque o cliente consegue facilmente buscar o produto e tem à disposição inúmeras informações sobre ele, suas características, suas aplicações e até vídeos explicando como utilizar. E tudo pode ser obtido sentado no sofá, deitado na cama, de frente para a TV, assistindo seu programa favorito e coisa e tal. Funciona muito bem para nichos de produtos. Um nicho é um segmento específico de um mercado, possuindo uma linha de produtos direcionada para um determinado público. Lançar esses produtos em um comércio eletrônico facilita o acesso a eles por parte dos consumidores e em função da comodidade e da escassez dessas mercadorias em outros varejos, o cliente se interessa em adquirir através do site. Até porque esses produtos não serão encontrados nos grandes portais de vendas para a internet. Desvantagens e desafios do comércio eletrônico. Impessoalidade. Não há tratamento pessoal, presencialmente com o cliente. Tudo é realizado através do site. Não há um direcionamento específico para as necessidades do cliente. Atividade normalmente realizada quando ocorre a assessoria de um vendedor em um processo de compra fisicamente. Receio de fraudes e violação de dados. O cliente sente-se muitas vezes inseguro ao comprarem um site na internet, porque precisa primeiramente pagar e depois confiar na chegada do produto. E realmente alguns sites não confiáveis já promoveram situações em que clientes foram lesados pagando por produtos que não receberam. Outro receio comum entre os clientes é terem seus dados pessoais e de crédito roubados por criminosos virtuais, Embora exista um grande investimento e avanços no que diz respeito à segurança de internet. Visualização e escolha das mercadorias fisicamente. No varejo tradicional podemos observar o produto, verificar se tem alguma avaria a tocar, escolher entre os vários produtos iguais o que tem o melhor aspecto. Além de ter certeza de estar comprando um produto que lhe agradará. Na internet existem várias maneiras de identificar o maior número de características do produto e detalhes técnicos, mas ainda assim, em comparação com uma compra tradicional, o e-commerce fica em desvantagem. Dessa forma o consumidor precisa aguardar a chegada do produto para finalmente ter certeza de que ficará satisfeito, a não ser que já tenha olhado o produto em um outro lugar. Uma vez eu entrei em um site americano e fiz algumas confusões. Uma delas foi ter comprado para o meu filho um case com lugar para 16 trenzinhos com lugar, quando eu imaginei que fosse um case que vinha com os 16 trenzinhos. Outra desvantagem é o pagamento de fretes. Em alguns casos no varejo tradicional também há o pagamento de fretes. Porém, nas vendas feitas pela internet o pagamento de fretes ocorre em praticamente todos os casos. A não ser quando se opta pela retirada do produto na loja ou quando há uma promoção de fretes grátis. Ou seja, independente do tamanho, do peso, da quantidade do produto que se adquire, você precisa pagar pelo fretes. E por diversas vezes ocorre a desistência da venda porque o fretes é muito caro, se comparado com o preço da mercadoria que seria adquirida. Prazos de entrega. É desvantajoso ter sempre um tempo de espera para se colocar as mãos na mercadoria, embora haja opções com prazos muito rápidos, o cliente muitas vezes opta pelo frete mais barato que terá provavelmente o prazo mais elástico. E essa espera é um tempo de apreensão onde o cliente cultiva o receio de ser vítima de uma fraude ou receber uma mercadoria que não lhe agrade ou ainda diferente daquela que ele comprou. É isso aí. Se gostou já sabe. Like, assine, compartilhe. Aguardo você no próximo vídeo. Valeu!